Meus caros amigos, minhas caras amigas, sou Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Venho, neste momento, me dirigir a você para fazer uma consideração nestas eleições do dia 7 de outubro. Trabalhar pelo desenvolvimento do Brasil com justiça social é a marca dos governos petistas. Os investimentos federais na sua cidade melhoram a qualidade de vida do nosso povo. Por isso, meus amigos e amigas de Arasatuba, no dia 7 de outubro, não tenha dúvida, vote SIDO SÉRIO PT 13 para que Arasatuba continue sendo tão bem governada como foi nos últimos quatro anos. SIDO SÉRIO PT 13 para que Arasatuba, no dia 7 de outubro, não tenha dúvida, vote